A equiparação de auxílio-alimentação para servidor público é tema com repercussão geral reconhecida pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal. Um servidor do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, em Santa Catarina, fundamentado no princípio da isonomia, apresentou recurso extraordinário no Supremo pedindo a equiparação de auxílio-alimentação de servidores públicos de carreiras diferenciadas. O tema, quando julgado, servirá de base para todos os casos semelhantes. O relator do recurso é o ministro Luiz Fux.